O nome dele é Bumbum no chão O que swing é esse que ela fica molhadinha É só ouvir o som que dança a noite todinha Sainha bem curtinha na frente do paredão Bota o rei do enfim que ela bota o pulmão no chão O que swing é esse que ela fica É só ouvir o som que dança a noite Sainha bem curtinha na frente do paredão Bota o rei do enfim que ela bota o pulmão no chão Novinha vem dançando na frente do paredão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Novinha vem dançando na frente do paredão Bumbum no chão, novinha vem dançando na frente do paredão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Novinha vai dançando na frente do paredão Bumbum no chão, novinha vem dançando na frente do paredão E o safoneiro é direto do sul, viu? Esse aqui é do sul do Baldino agora, eita! Magaiver, o rei do Enfimga Ao vivo, neguinho! Eita, forrozeira, ela é doida! Torex Divulgações, um coral da Bahia Chegou o fim de semana, eu tô doida pra curtir Solte um forró pra mim, solte um forró pra mim Levanta a mala do carro e deixa o falante subir Bote um forró pra mim, bote um forró pra mim Chegou o fim de semana, eu tô doida pra curtir Solte um forró pra mim, bote um forró pra mim Levanta a mala do carro e deixa o falante subir Bote um forró pra mim, bote um forró pra mim Se embora velho, eu já tô de juriado Eu quero é curva deitado, eu tô doida pra curtir É cinco nega querendo ir pro mantel Fazendo xeré, bebel, jacku, vamos subir Se embora velho, eu já tô de juriado Quero é curva deitado, eu tô doida pra curtir É cinco nega querendo ir pro mantel Fazendo xeré, bebel, jacku, vamos curtir Eu disse bota, 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 bota uma pra mim Bota, 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 bota uma pra mim Bota, 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 bota uma pra mim Cinco nega no motel, eu tô em lua de mel Fazendo xeré, bebel, Jack e Rô, vamos curtir Bota, 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 uma praquete Bota, 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 bota um ar pra mim Bota, 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 bota um ar pra mim Cinco nega no motel, eu tô em lua de mel Fazendo xeré, bebel, Jack e Rô, vamos curtir Magaiver, o rei do Viga É pra pegar pelo meio e dançar até amanhã de tarde, viu? É, lasqueira no caminho da feira Simbora, velho, que eu já tô injuriado Eu quero é com uma deitada, eu tô doido é pra curtir É cinco nega querendo ir pro motel Fazendo xeré, bebel, Jack e Rô, vamos curtir Simbora, velho, que eu já tô injuriado Eu quero é com uma deitada, eu tô doido é praquete Escuto com cinco nega querendo ir pro motel Xeré, bebel, Jack e Rô, vamos curtir Bota, 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 bota um ar pra mim Vem! Bota, 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 bota um ar pra mim Bota, 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 bota um ar pra mim Cinco nega no motel Eu tô em lua de mel Fazendo xeré, bebel, Jack e Rô, vamos curtir Bota, 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 bota um ar pra lá Pra cá, pra lá, pra cá Eu disse que escrito Bota, 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 bota um ar pra mim Cinco nega no motel Eu tô em lua de mel Fazendo xeré, bebel, Jack e Rô, vamos curtir Rada! Vai balançar! Olha o São João chegando Eita, porrozeira, velho, doida Grave bem esse nome Macaifé, o rei do Viga E Jack e Rô Toma em lhe porró, toma em lhe porró Eita, negócio gostoso Se balança Ao vivo Eu tô de boa, eu tô danado Mas é que eu tô pegando tudo Eu tô desmantelado Menina pavorou, 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 pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô de boa, eu tô danado Eu tô pegando tudo Eu tô desmantelado Essa menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu pego o memo, arrasto o memo E fico o memo, boto o memo Beijo o memo, agarro o memo Pego o memo Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo, é pra pegar a mulher Eu pego o memo, boto o memo Agarro o memo, fico o memo Arrasto o memo, beijo o memo Cato o memo Menina pavorando, todo homem quer Eu tô doidinho, é pra pegar a mulher Só balançando O nome dele é Macaivé, o rei do vinho Ao vivo Eu tô de boa, eu tô danado Mas é que eu tô pegando tudo Eu tô desmantelado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô de boa, eu tô danado Eu tô pegando tudo Eu tô desmantelado Lá no forro que apavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu pego o memo, eu danço o memo Engosto o memo, arrasto o memo Beijo o memo, fico o memo Eu pego o memo Menina pavorando, todo homem quer Tô tocando o forró, é pra pegar a mulher Eu pego o memo, boto o memo Fico o memo, arrasto o memo Pego o memo, encosto o memo, danço o memo Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo, é pra pegar a mulher Hey! O parará, pá pá, parará, pá pá, parará, pá pá Regga, descrito! Essa menina pavora Essa menina pavora Vem! Parará, pá pá, parará, pá pá, parará, pá pá Essa menina pavora Essa menina pavora Vamos lançar! Alô, Diego Mói! Ei, bichão! Olha a forneira! Macaifera, o rei do infinca No pé de serra, vem! Oi! Vamos falar de amor Pé de serra, bem gostoso O nome dele é Macaifera, o rei do infinca Maldita hora que eu fui te trair Não poderia terminar assim Fiz tudo errado, você tem razão Ganhava amor e dava ingratidão Você não sabe o quanto eu me arrependo Me atende aí, acho que eu tô morrendo Eu tô vivendo tal situação De um filho abandonado e um pai sem perdão Quando eu te ver vou joelhar teus pés Prometo te fazer a mais feliz mulher Vamos esquecer de tudo o que passou Dê uma chance pro teu homem Seu primeiro amor Seu primeiro amor Não poderia terminar assim Fiz tudo errado, você tem razão Ganhava amor, ganhava amor e dava ingratidão Você não sabe o quanto eu me arrependo Me atende aí, acho que eu tô morrendo Estou vivendo tal situação De um filho abandonado e um pai sem perdão Quando eu te ver vou joelhar teus pés Prometo te fazer a mais feliz mulher Vamos esquecer de tudo o que passou Dê uma chance pro teu homem Seu primeiro amor Quando eu te ver vou joelhar teus pés Prometo te fazer a mais feliz mulher Vamos esquecer de tudo o que passou Dê uma chance pro teu homem Seu primeiro amor Torex Divulgações O Moral da Bahia Eita nóis! Essa é sucesso! Se balança! Macaifé Correito em Fica Vai começar a forrozeira O nome dele é Macaifé O Rei do Fica Cheguei em casa, não achei o meu amor Coração logo palpitou Pra saber onde ela está Mandei um zap, não foi visualizado Fiquei logo encabulado Comecei a preocupar Na internet, baixei logo o aplicativo GPS eu domino Agora vou encontrar Fora de área Dando caixa toda hora Recalculando rota O GPS vai ficar Aí então que eu tive uma ideia Só digitar no Google Que eu localizo ela Hey! Ô Google por favor Me diz onde o meu amor anda Posto Ipiranga Ô Google por favor Me diz onde o meu amor anda Posto Ipiranga Bem me quer, mal me quer Eu não sei se ela me ama Melhor você perguntar lá no Posto Ipiranga Se ela faz comigo Tá dormindo em outra cama Hey! Melhor você perguntar lá no Posto Ipiranga Google Eu quero tirar minha raduna, viu? Eita porra, você não é doido? Macaifé O Rei do Fica Ó o meu! Cheguei em casa, não achei o meu amor Coração logo palpitou Pra saber onde ela está Mandei um zap, não foi visualizado Fiquei logo encabulado Comecei a preocupar Na internet, baixei logo o aplicativo GPS eu domino Agora vou encontrar Fora de área, dando caixa toda hora Recalculando rota O GPS vai ficar Aí então que eu tive uma ideia É só digitar no Google Que eu localizo ela Ô Google por favor Me diz onde o meu amor anda Posto Ipiranga Ô Google por favor Me diz onde o meu amor anda Posto Ipiranga Ô bem me quer, mal me quer Eu não sei se ela me ama Melhor você perguntar lá no Posto Ipiranga Se ela faz comigo Dormindo em outra cama Melhor você perguntar lá no Posto Ipiranga Ô Google por favor Me diz onde o meu amor anda Posto Ipiranga Google por favor Me diz onde o meu amor anda Posto Ipiranga Eu vou ter que ir lá perguntar, viu? Posto Ipiranga Itchakiru Macaifé, o rei do Enfim É sucesso a gente toca, hein? Ao vivo, molequinho, vamo lá Pra balançar Um abraço aí a toda a galera aí do Mansão do Forró Ô, tá boa! Ao vivo, ó o balanço Entre ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor Que tenho aqui me fala Como é que eu vou pegar na tua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto, assim da tua boca E não poder beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Quem sabe ajuda a cantar E toda vez que você disser Oi Eu vou responder só E o meu peito gritando Te amo E toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu peito gritando Eu digo A forrozeira Se balança e vem O nome dele é Macaifé O rei do vingar Ao vivo, ó o lequinho Se balança Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Se balança e vem E toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu peito gritando Te amo E toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo Se balança E toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Te amo E toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo Salve, ganha sucesso Ei Pra lá Dois pra cá Dois pra lá Dois pra cá Eita Porra Deu É doida Sertão da Bahia nos espera Vamos lá Macaifé O rei do Ifica Xeré Bebel Torex Torex Divulgações O moral da Bahia Mais uma que é sucesso Reino e fica no pé de serra Ao vivo Falando de amor Vamos balançar Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio vai contando as horas Enquanto eu boto no dedo Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já me enchei Até que ponto Vou suportar Já tô ficando louco Só de imaginar Tu já pensou O ar-condicionado 15 é gente suando Defendo o volume mais alto A gente se amando Por que que cê tá esperando Tu já pensou Vem O ar-condicionado 15 é gente suando Defendo o volume mais alto A gente se amando Por que que cê tá esperando Meu dia sem você Parece um ano, hein Sim, balança Ao vivo é mais gostoso aqui Macaifé O rei do Ifica Por cinco dias Uma hora Dez minutos Que eu não te vejo O relógio vai contando as horas Enquanto eu boto no dedo Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já me enchei Até que ponto Eu vou suportar Tô ficando louco Só de imaginar Já pensou O ar-condicionado Do que cê é gente suando Cê fez o volume mais alto A gente se amando Por que que cê tá esperando Tu já pensou, meu bem O ar-condicionado Do que cê é gente suando A TV do volume mais alto A gente se amando Por que que cê tá esperando Meu dia sem você Parece um ano Se balança Eita, forrozeira Minha doida Ao mês de junho Chegando, menino Dinheiro pra mim é papel Fazenda pra mim é mato Se tiver mulher bonita Eu grudo igual um carrapato A crise não chegou pra mim Papai mandou dizer Gerente do prazer Dinheiro pra mim é papel Pra mim é mato Se tiver mulher bonita Eu grudo igual um carrapato Aqui a crise não chegou Papai que mandou dizer Tô com a chave do banco Tô gerente do prazer Pra me beber Que eu pago Pode beber Desazia o leito Que eu encho pra você Tô jogando dinheiro Tô em gão A carta puta Dinheiro E mulher Quando espar E a gente junta Pode beber Que eu pago Pode beber Desazia o copo Que eu encho pra você Tô jogando dinheiro Tô igual uma carta puta Dinheiro E mulher Quando espar A gente junta O nome dele é Macaifé O rei do zinca Cheira da vel Dinheiro pra mim é papel Fazenda pra mim é mato Se tiver mulher bonita Eu grudo igual um carrapato A crise não chegou Papai que mandou dizer Tô com a chave do banco Sou gerente do prazer Dinheiro pra mim é papel Fazenda pra mim é mato Se tiver mulher bonita Eu grudo igual um carrapato Aqui a crise não chegou O papai que mandou dizer Tô com a chave do banco Sou gerente do prazer Pode beber Que eu pago Pode beber Desazia o copo Que eu encho pra você Tô jogando dinheiro Tô em gão A carta puta Dinheiro E mulher Quando esvai A gente junta Pode beber Pode beber Desaziar o copo Que eu encho pra você Tô jogando dinheiro Tô igual uma carta puta Dinheiro E mulher Quando esvai A gente junta Fazer balança Eita pé de serra gostoso Menino E a gente só vê os chinés do povo Tô 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 O Moral Da Bahia Pra balançar Eita forrozeira minha doida O rei de fica ao vivo Vamos dançar Pé de serra bem gostoso A galera que conspira e fica falando de mim Todo mundo quer saber Por que eu porto assim Eu e sou sempre mudando Tô 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 T T T T T T T Eu sempre caio em pé, meu refletor é sinistro quando fala de mulher Vai, pra dar um rolé, pra dar um rolé, pra dar um rolé Se não for de Land Rover, eu prefiro andar a pé Pra dar um rolé, pra dar um rolé, pra dar um rolé A traseira da Railussa é cheinho de mulher Pra dar um rolé, pra dar um rolé, pra dar um rolé Se não for de Land Rover, eu prefiro andar a pé Pra dar um rolé, pra dar um rolé, pra dar um rolé A traseira da Maroc tá cheinha de mulher Olha o balanço O nome dele é Macaifé, o rei do Figa A galera que conspita e fica falando de mim Todo mundo quer saber por que eu papo assim Eu estou sentindo dano, sou igual camaleão É doce carro por ano, pra não dar manutenção Todo dia uma rasteira, mas eu sempre o caio em pé Meu repertório é bonito quando fala de mulher Pra dar um rolé, pra dar um rolé, pra dar um rolé Se não for de lã de ronco, eu prefiro andar a pé Pra dar um rolé, pra dar um rolé, pra dar um rolé A traseira da Maroc tá cheinho de mulher Pra dar um rolé, pra dar um rolé, pra dar um rolé Se não for de lã de ronco, eu prefiro andar a pé Pra dar um rolé, pra dar um rolé, pra dar um rolé A traseira da Maroc tá cheinho de mulher Pra dar um rolé, pra dar um rolé, pra dar um rolé, pra dar um rolé Balança! Macaifé, o rei do Enfica Alô, Divaldo, meu amigo Divaldo Porto, aquele abraço Um abraço aí com o amigo Jairzinho, um show também pra não ficar com o senhor Vamos lembrar Ô, Roseira, velha doida, vai Se balança Eu fico o tempo todo te procurando, mas parece que você está fugindo de mim Se você não me quer, por favor me diga, porque eu não posso mais viver assim Eu fico o tempo todo te procurando, mas parece que você está fugindo de mim Se você não me quer, por favor me diga, porque eu não posso mais viver assim O tempo todo procurando você, o tempo todo machucando o coração, porque é ruim O homem apaixonado, se não for correspondido com a mesma paixão O homem fica frágil quando tem saudade, qualquer besteira é motivo pra chorar Se você não me quer, por favor me diga, porque eu não posso mais continuar Eu fico o tempo todo te procurando, mas parece que você está fugindo de mim Se você não me quer, por favor me diga, porque eu não posso mais viver assim Eu fico o tempo todo te procurando, mas parece que você está fugindo de mim Se você não me quer, por favor me diga, porque eu não posso mais viver assim O tempo todo procurando você, o tempo todo machucando o coração, porque é ruim O homem apaixonado, se não for correspondido com a mesma paixão O homem fica frágil quando tem saudade, qualquer besteira é motivo pra chorar Se você não me quer, por favor me diga, porque eu não posso mais continuar O tempo todo procurando você, o tempo todo machucando o coração, porque é ruim O homem apaixonado, se não for correspondido com a mesma paixão Chinela, 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 eita, flor roseira minha doida O nome dele é Macaifera, o rei do Ipica Quem sabe ajuda a cantar isso comigo, viu? Vamos balançar Do pé de serra O nome dele é Macaifera, o rei do Ipica Ela me fez, compara um carro, pois logo eu camava meu cavalo Ela me fez, vender meu gado, pra mora num condomínio fechado Me dei um tênis de presente, falou que a rotina não combina mais com a gente Ai que menina indecente, aí não aguentei, falei que o coração sente Vai pro inferno, com teu amor, deixa de ser pião de ouvir modão Meu violão não deixo não Larga o meu chapão pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Deixar de ser vaqueiro, no pé de serra o tempo inteiro Não deixo não Larga o meu chapão pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que faça isso não Ela me fez, comprar um carro, pois logo eu queimava meu cavalo Ela me fez, vender meu gado, pra mora num condomínio fechado Me dei um tênis de presente, falou que a rotina não combina mais com a gente Ai que menina indecente, aí não aguentei, falei que o coração sente Vai pro inferno, com teu amor, vou deixar de ser pião de ouvir modão Meu violão não deixo não Larga o meu chapão pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Larga o meu pé de serra, braga a terra, forrozeira, vou com ela, não deixo não Larga o meu chapão pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Não tem mulher que faça isso não Isso é pião, meu violão não deixo não, não deixo não Larga a forrozeira, na brincadeira, deixo não Larga o meu chapão pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que faça isso não Ao vivo é mais gostoso, meu O nome dele é Macaifé, o rei do infica No pé de serra Eita, negócio gostoso E o negócio de balão bonito Tórax Divulgações O Moral da Bahia Vamos lembrar de como tudo começou, né? Cê devolveu, me siga estourado Reito e fica, alguém? Vamos lá Abucabaré, Abucabaré Vem Macaifé, o rei do infica No pé de serra Eu demorei chegar em casa e a mulher pirou Jogou meus roupas fora, fechado, me trocou Eu perguntei para o meu pai o que que eu vou fazer Ou vai morar, só entrega que é melhor pra você Ou abucabaré que o escroto chegou O escroto chegou Ou chamas a pariria com o escroto chegou O escroto chegou O escroto chegou Ou traga meu uísco O escroto chegou O escroto chegou O escroto chegou E quando eu era pobre eu não trabalhava Agora que eu tô rico Bate e orou, hein? O escroto chegou 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 Ou traga meu uísco O escroto chegou O escroto chegou O escroto chegou E quando eu era pobre eu não trabalhava Agora que eu tô rico Mas piorou Sucesso Vamos lembrar Dançando Agarradinho Correio do Ifinca Macaifé Correio do Ifinca Um abraço aí meu amigo Zequinha Cedês Eeeh Patrão estourado Aí é moral, hein? Lá no mercadão Tô com saudade Do teu beijo Meu amor E de dançar A noite inteira Sem parar Lembro do dia Que você aqui chegou E do teu jeito Eu não parei mais de pensar Me chamou pra dançar Na tua vida Começou a me falar Tentei te avisar Não sei por que Por você fui me apaixonar Me chamou pra dançar Na tua vida Começou a me falar Tentei te ajudar Não sei por que Por você fui me apaixonar Bora, véi! Dois pra lá Dois pra cá Um abraço aí pro amigo Aguinaro Lá do Água da Rota Alô, Alfredo Acabou tudo de jama Olha a forrozeira Dois chegando aí Vamos balançar Chegando mais sucesso No Grandanha Vip Vem! Manda abraço Esse é o meu amigo Filipão É, Filipão Moral Ó o balanço Olha que eu tô apaixonado Por aquela mulher Mas é que eu tô querendo ela Pois eu não sei se ela me quer Mas se ela me disser que sim Aí eu vou na casa dela Mas se ela me disser que sim Eu faço o quê? Eu pulo naquela vitela Ai! Eu pulo naquela vitela Eu pulo naquela vitela Mas se ela me disser que sim Eu pulo naquela vitela Eu pulo naquela vitela Eu pulo naquela vitela Mas se ela me disser que sim Eu pulo naquela vitela Eu pulo naquela vitela Eu pulo naquela vitela Mas se ela me disser que sim Eu pulo naquela vitela Jogou! Sol, sanfoneiro, puxa o vôlei Ei, vontade tá embaixo dançando, menino E o negócio se balou pra mim Sanfoneiro, arrocha E já que rua!